O limite de idade para sonhar Qual o limite de idade? Com quantos anos a gente deve parar de sonhar? Pergunta aí a pessoa do seu lado Com quantos anos? Então deixa eu melhorar a pergunta Foi difícil, foi complicada Foi meio boba a pergunta Então eu vou melhorar a pergunta A partir de que idade a gente pode começar a sonhar? Pronto, então pergunta para a pessoa do seu lado A partir de quantos anos? Eu perguntei qual o limite de idade Agora perguntando a partir de quanto a gente pode começar a sonhar? Não ajudou nada? Não? Vou melhorar, então olha aqui para mim Desculpe, olha aqui para mim Perdão, perdão Pronto, então esqueça esse negócio com quantos anos Marquinhos, a pergunta vai ficar mais fácil agora Quantos sonhos a gente pode ter na vida? Pronto, agora é mais prático Porque hoje em dia está assim, né? Você não pode ter muito isso Quantos sonhos uma pessoa pode ter na vida? Pergunta aí para a pessoa do seu lado Quantos sonhos? Só pode ter 10, 3, 20 Pergunta aí Alex, pergunta aí Pergunta essa jovem bonita do seu lado Pergunte Pergunte um ao outro Quantos sonhos? Quantos a gente pode ter na vida? Vocês perguntaram aí Alguém respondeu? Chegaram a conclusão? Milton, esse seu bigode está moral, Milton Estou sentindo que você quer intimidar o nosso Paulo Bigodão Mas chegaram a conclusão aí? Então olha aqui para mim Tem limite de idade para sonhar? Não Existe multa para a pessoa que sonha mais? E a pessoa que sonha de menos tem que ser presa também? Não, você vai ser presa porque está sonhando muito pouco Para mim Natal Entre tantas coisas que se pode dizer do Natal Natal para mim É sair dessa data Preste bem atenção nisso por favor É sair dessa data Grávido De sonhos E aí eu quero que você leia comigo Lucas Capítulo 1 Primeiro versículo 7 Capítulo 1 versículo 7 Por favor desculpe Versículo 6 Lucas 1,6 Quem encontrou diga amém Ambos eram justos aos olhos de Deus Obedecendo de modo irrepreensível A todos os mandamentos e preceitos do Senhor Você sabe de quem a Bíblia está falando? Os pais de João Batista Três qualidades que pouca gente aqui tem hoje à noite Eu arrisco a dizer Que as três combinadas quase ninguém tem Eu sou o primeiro que não tenho Então eu vou repetir as três Versículo 6 Eram justos Obedeciam de modo irrepreensível Todos os mandamentos E todos os preceitos do Senhor Alguém aqui se arrisca a dizer Epa, eu estou dentro Eu estou fora, eu não me encaixo Agora com todo esse currículo Eles tinham um desejo no coração Versículo 7 Mas eles não tinham Porque Isabel era o que? E Zacarias era Muito, muito velhos Pronto Então não tem jeito Acabou Mas aí eu quero terminar Lendo Lucas capítulo 2 verso 39 Eu falei isso com a mulherada Agora no dia 19 Foi 18 Natal É a cena de duas gravidezes Impossíveis A primeira gravidez de uma senhora estéreo Em que o marido era um marido velho De idade muito avançada Probabilidade Lógica Razão Terminar a vida sem Filhos Sem descendência A outra gravidez A outra gravidez Uma menina De 16 anos Noiva E que engravida De um anjo Essa conversa até hoje é difícil de digerir Mas nós cremos Hein? O que aconteceu? O que aconteceu? A criança se mexeu aonde? De quem? Mas ela não era estéreo E o marido não era um velho E o marido não era um velho Objetivos Sonhos Que um dia permearam os corações A outra mulher que está grávida E a Maria E a Bíblia diz Que quando ela saúda a Isabel A barriga de Isabel mexe O bebê de Isabel mexe E a Isabel diz assim Bendita és tu entre as mulheres E bendito filho Que você vai dar à luz E no momento que Isabel fala isso A barriga de Maria também mexe E Maria está grávida Eu quero desejar Um Natal Gravidez Para todos e todas Que aqui estão Gravidez de sonhos Gravidez de novos ideais Gravidez de novos propósitos Não deixe ninguém roubar seu sonho Não deixe ninguém dizer Que você não pode Você não consegue Olha a cor da sua pele Você é negro Você é pobre Você é analfabeto Você é gay Você é isso Você é aquilo Ninguém 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 Pode apagar os sonhos Que um dia permearam o coração de vocês Permitam-se Sair essa noite daqui Grávidos De sonhos Sonhos velhos E aqui tem um sonho velho Que ainda não alcançou Levante a mão Eu tenho um sonho E quem tem sonhado Coisas novas Que diz assim Eu acho que eu não tenho mais tempo Para isso Mas quem tem Quem tem sido ousado assim Tem sonhado Aí O próprio A própria cabeça diz assim Se olhe Se repare Ou como diria a minha Terrivanda Procure o seu lugar Alguém já ouviu essa frase? Procure o seu lugar Se olhe E sabe por que Dando e Jorge Eu continuo sonhando Porque toda vez que eu procuro O meu lugar Eu fico mais ousado Porque o meu lugar É nas mãos de Deus Então eu desejo para vocês dois Gravidez de sonhos Sonhos Que possam abençoar A vocês mesmos E sonhos Que possam abençoar Muita gente Feliz Natal De sonhos De gravidez De novos sonhos De velhos sonhos Não deixe de sonhar Não está escrito em lugar nenhum Que velho não sonha Que analfabeto não sonha Que pobre não sonha Que você já sonhou demais Não limite O limite É quando você fechar os olhos E quando você fechar os olhos e morrer Aí pronto Acabou Mas até lá Até lá Até lá Você continue sonhando Sonho com o meu Cias E todos os cooperados da Vila Ematé Sonharam Sonharam e disseram O lixo sai A gente fica E o que era Pedrinho Um monte de pobre Fediu a lixo Agora são donos De 52 mil metros quadrados Na área mais privilegiada De Maceió Por quê? Porque professores da universidade Sindicalistas Homens como o meu Cias E outros e outras Sonharam Sonhos coletivos E quem era apenas lixo Hoje é cidadão Sonhem Sonhem E sem Pastoril Alagoano E aí A Cidade de Maceió E aí 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 Bom, chegamos ao final Eu só quero lhe pedir uma última coisa Olha, Paulo Vitor Que a pessoa não queira sonhar, que a pessoa não queira sonhar é um direito dela E aí 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 A minha cunhada, Iaiá, está pensando em tirar férias ano que vem para a Turquia. Quer ir para a Capadócia. Cadê Iaiá? Agora ela diz que só vai se tiver um guia daquele. Eu nem vi nada demais. Vamos acabar com essa mundanidade aqui. Feliz Natal para todos e todas. E o cor infantil para terminar o culto dessa noite? Não, suspender. Porque quarta a gente está aqui de novo. O culto vai continuar lá na sua casa. Para onde você for hoje à noite. Só vá para a bagaça, meu irmão. Porque aí Deus não pode lhe guardar. Em nome de Jesus. Tá bom? Que o Senhor seja louvado. Tem um aniversariante que eu fiquei sabendo aqui no grupo. Tem um aniversariante. Quem será? Quem será? Vou dar uma dica. Primeira letra do nome dele é P. A segunda letra é E. Pedro? E quem é Pedro? Tem algum Pedro nesse coral? Tem algum Pedro nesse coral? Tem? Tem? Cadê ele? Cadê? Cadê que eu não estou vendo? Quem é Pedro? Quem é Pedro? Cadê? Cadê? Ai, eu aqui. Minha gente, o cara está de sandália de sertanejo. Olha aqui, olha. Suba aqui na caixa para o povo ver. Suba aí no segundo. Vai, rapaz. Suba. Cai não. Olha aí. Esse cara está fazendo aniversário hoje. Cadê os parabéns? Parabéns para você e nessa data, querida. E muitas felicidades e muitos anos. parabéns. E parabéns. E parabéns. E parabéns. E parabéns. Esse coral tem de tudo. Tem uma voz grave, né? Olha, repare. As crianças, aos pequeninos, que Deus abençoe a todos. Depois do canto do coral, o culto está suspenso até quarta-feira. Um Natal cheio de sonhos para todos e todas, em nome de Jesus. Um Natal cheio de sonhos para todos e todas, em nome de Jesus. Um Natal cheio de sonhos para todos e todas, em nome de Jesus. Um Natal cheio de sonhos para todos e todas, em nome de Jesus. Um Natal cheio de sonhos para todos e todas, em nome de Jesus. Um Natal cheio de sonhos para todos e todas, em nome de Jesus. Um Natal cheio de sonhos para todos e todas, em nome de Jesus. Um Natal cheio de sonhos para todos e todas, em nome de Jesus. Um Natal cheio de sonhos para todos e todas, em nome de Jesus. Um Natal cheio de sonhos para todos e todas, em nome de Jesus. Um Natal cheio de sonhos para todos e todas, em nome de Jesus. Um Natal cheio de sonhos para todos e todas, em nome de Jesus. Um Natal cheio de sonhos para todos e todas, em nome de Jesus. Um Natal cheio de sonhos para todos e todas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto